Em nome de Jesus, não faça esse vídeo agora não, o inimigo fez de tudo pra esse vídeo não chegar até você, mas Deus fez esse vídeo chegar, porque ele tinha escolhido para te abençoar, agora receba, a palavra de Deus vai nos dizer, Salmos 91, 11, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, Deus dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, Deus te diz que um anjo irá te visitar essa madrugada, e esse anjo irá levar pra você e pra sua família duas poderosas bênçãos, mas não será qualquer bênção não, será aquela bênção que você estava pedindo em oração, será aquela bênção que você estava clamando para Deus, Deus te diz, esse anjo está enviando agora, está chegando no seu lar, e vai te entregar essas duas poderosas bênçãos, que você pediu em oração, em lágrimas você pediu pra Deus, e Deus enviou a resposta pra você e pra toda a sua família, se você com fé, crê, recebe, Deus já está testificando no seu coração que é com você, se você crê, já segue agora deixando nos comentários seu amém, e no final desse vídeo, você vai enviar para duas pessoas que você ama muito, porque agora eu farei oração, confirmando essa bênção em sua vida, Pai, eu oro agora por essa pessoa, o Senhor escolheu essa pessoa para receber a visita desse anjo, eu declaro, esse anjo vai visitar essa pessoa, e vai entregar as duas grandes bênçãos, que essa pessoa estava esperando, ela vai se alegrar, ela vai contar o testemunho, e ela vai contemplar Jesus, o agir do Senhor, na vida dela, em nome de Jesus, estão abençoados, pra honra e glória de Deus, amém. Envia agora esse vídeo, pra duas pessoas que você ama muito, deixe nos comentários seu amém, não se esqueça de me seguir, para receber mais vídeos, para abençoar a sua vida em nome de Jesus.